Confete o meu coração, eu quero recomeçar Ensina-me a ser irmão, dos pobres e oprimidos Confesso o meu egoísmo, eu penso demais em mim Teu sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas, confete o meu coração Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas, confete o meu coração Confete o meu coração, eu quero reaprender Ensina-me a ser irmão, daqueles que não tem nada Confesso o meu comodismo, é muito mais fácil dar Do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar Converte o meu coração, aos pobres a quem tanto amas Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas, confete o meu coração Confete o meu coração, aos pobres a quem tanto amas Confete o meu coração, até a sifying